Live no Facebook, aí na descrição, segue aí irmão Live no Facebook, na descrição, irmão, segue aí, segue bom E alcantou! Ah, eu tenho que pegar minhas paradas Caraca, olha o tamanho que tá, essas palmeiras velho, é coqueiro isso ou palmeira? Ah, sei lá, eu acho que é coqueiro, mano, ou é palmeira Ué, você tá jogando sozinho, cara? Não, só botei essa daí, é o que eu queria fazer um teste Vacilão, o cara jogando sozinho, mano Só queria fazer um teste, cara, parece ser desolido Sabe o que eu tava vendo um vídeo? Olha que da hora, Digi, tipo, a gente fica meio que bagulho ilimitado agora Porque esse coqueiro aqui, ele dá tábua pra gente, se a gente quebrar ele E dá a semente, então tipo, a gente fica meio que com o bagulho ilimitado, sacou? Ah, tô ligado, pode ficar farmando ele, tô ligado, tô ligado É, a gente fica farmando ele, mó de boassa É porque no final de semana a gente me mandou um negócio Olha como é que tá aqui agora, ó Vem aqui embaixo pra você dar uma olhada Eu mudei meu personagem, Digi, dar uma olhada Mudou sim, cara Ah, beleza, então olha esse coqueiro também Deixa eu estar aqui a gravação Mudou se tá com o... O menino nem eu É o menino? Eu achei que era o pai dela, tipo Ô, Digi, tu sabe botar o alerta das estrelas, não? Cara, eu não coloquei também, mano Cara, é difícil, mano É, eu vi mais ou menos lá o que o Bruno falou, ó E eu meio que... É, eu fiz o meu, mano, mas é bem chatinho Bem chatinho Eu vou fazer pra de amanhã Não é naquela página da stream, não? Você tem que pegar o link Daí você tem que colocar o link no OBS Aí depois de colocar o link no OBS Você tem que entrar no... Pelo link do OBS Você vai entrar num... Tipo, numa parte lá pra poder logar No meu Facebook É, nossa É mó... É mó corre, velho, na moral Pra explicar assim na live Isso pra compartilhar também, né, mano? É... Eu não fiz pra hoje, mas pra amanhã já vai ter já Beleza, galera, é o seguinte Hoje vai ter Fortnite sim Só que depois dessa live aqui, beleza? Daqui a duas horas a gente começa o Fortnite Ih, a gente vai ter que fazer mais uma... Mais uma cama, hein? Porque tem que ser simultâneo pra todo mundo dormir É verdade Aqui, Digi, ó, o que eu fiz aqui, ó Que eu tava testando, que a Cintia me mandou A parada aqui, ó Lembra que a última vez o cara falou Ah, não precisa ser tanto assim Eu coloquei de dois em dois, ó De dois em dois funciona Dois quadrados, tá ligado? Ah, a coluna que você diz? É, a coluna Galera, eu não entendo nada desse jogo A gente tá de noite agora Tem que dormir Como é que é isso? Explica pra eu Então, cara, é o seguinte É... A gente pode jogar a noite também Mas, obviamente, a gente prefere Jogar durante o dia, né? Por causa da visibilidade Só que a gente tem que fazer a cama pra você Como é que puxa a cordinha? Como é que puxa a cordinha? É... Tem que fazer um pra você Ou você já tem? Já entendi Eu já tenho Ah, então, é Tipo assim, ó Se, por exemplo, ó Você jogou ela errado E se você quiser que ela volte rápido Você não precisa ficar apertando o esquerdo Você pode apertar o direito Que ela já aparece na tua mão Teste aí Tá, beleza Beleza Didi, você é o cara, mano Só que tem isso pra te falar, véi Pô, obrigado não, cara Deixa eu beber água E outra coisa, fica sempre de olho na sua Nível de água Ih, tá caindo mesmo Rapidassos Aí, galera A gente está aqui com o Jelly Clash Pra morrer pros tubarão, hein Pra estrear nas mortes Ah, já fiz mais uma cama aqui Vamos dormir, galera Boa Vamos dormir, vem cá, mano Jelly Pera aí Ah, removi o negócio sem querer Não, Jelly Começou Começou, mano Bota de novo aqui, mano Bota de novo o bagulho aqui, Jelly Pelo amor de Deus Como é que faz pra botar? Seleciona a rede aí E bota ela aqui, ó Bem aqui, mano É água no mar É mar, é cheia Meu Deus Pô, tô deitado já esperando vocês, galera Ai, meu Deus do céu Galera, façam a votação Galera, façam a votação de quanto tempo o Jelly vai demorar pra destruir o nosso barco Vota aí Pode destruir tudo É, manda aí, manda aí Destruir tudo Play hard narigudo, respeitar a gang Ô Jelly, você tem que fazer o seguinte, ó Vai no inventário aqui, ó Olha na minha mão aqui, ó Cadê esse copo aqui? Aham Tem que fazer um desse Ah, como é que faz? Vai ali no inventário O primeiro item Nossa, você é tão bonito Eu sou igual você, mano Então, vou ser legal contigo, ó Tá aqui, ó Aqui, ó A gente tem que ir na... A gente tem que ir na ilha pra poder formar mais... É... Legal, hein O que que eu faço com esse copo aqui, Digi? Então, quando você quiser beber água, vem aqui, ó Vem aqui onde eu tô Aqui, ó Tá vendo que desse lado aqui, ó Tem dois copos Isso aqui Não Não, não Aqui, ó Aqui, ó Isso aqui Ah, tô vendo, tô vendo É o que vai... É, aí você aperta Agora o botão esquerdo pra beber Botão esquerdo pra beber Botão esquerdo pra beber Não, você jogou fora Ó, o bomeão É, morreu Ah, morreu aqui, ó O tubarão Cadê? Aqui, ó Matei ele com a lança Eu não tô te vendo, não Aí veio quatro... Dessa vez veio quatro, Vini Você tá dentro da água, Digi? Tô Não tô te vendo, não Eu fui ele matar o tubarão Fui ele catar a carne do tubarão Que violento assim Cês tão botando o tubo na live ou não? Cês tão botando o tubo na live ou não? Não É o seguinte, ó Pega o... O live do jogo que cês diz Música Ah, vai Pega... Pega aqui a sua... Sua caneca Só pega esse negócio aqui, ó Cê tem que aprender a repor a água lá Pra sempre... Sempre você consumir E você colocar de novo, entendeu? Pra fazer Os itens que vem muito perto da... Os itens que vem muito perto da jangada Cê pode pegar com a mão, Gelli Apertando o E Ah, valeu, Digi Esse item aí, Gelli Cada vez que cê jogar ele Ele vai diminuindo Então quando ele quebrar Tem que fazer outro, tá ligado? Pega o copo aqui, Gelli Pra me ensinar uma parada Tá Vai na perada da água aqui, ó Aqui, ó E aperta o E Pra tu ver Ele vai encher o copo Aí você... Aí eu vou aqui E boto a água aqui dentro E aí cê tem que apertar o E Se você apertar o botão... Isso, boa Cê não pode apertar o botão esquerdo do mouse Senão cê vai beber a água do mar, tá? Aí você perde... O nível de água também Tá em toda já? Tá nos dois Eu coloquei na outra É de um em um Legal, hein? É bem top, é bem top É os básicos Conforme tu for... Precisa de mais dicas aí cê vai falando Nossa, peguei tábua, sucata, palástico, folha de palheira A gente ainda não tem a parada pra fazer o... O negócio de água é a... Avançado, né? O negócio é avançado, mano Essa daí é uma missão que a gente vai tentar fazer hoje Da prática É bem grande isso aqui, né, mano? E aí, como é que é que eu posso fazer já? É, catar material e... Pode ir tentando... Vai formando um item, mano Ó, cê tem que formar esses itens aqui, Gelli, ó Esse... Aqui, ó, pra mim, atrás é de você, ó Atrás de você, ó Esse... Tem que fazer essa lança Tem que fazer uma vara de pesca O copo Ó, esse martelo E esse daqui São os principais Cê aperta tab Aí cê vai em ferramenta O Vini é o quê? O nosso pai? É É, o nosso pai Exatamente O Vini é o pai, a gente é irmão gêmeo, tá ligado? Entendi Cê tem que fazer esses itens, então foca a fazer esses itens, tá ligado? Primeiramente pra você Mas como é que eu faço esses itens? No tab É só você entrar no inventário Aí cê vai ver a lista de itens que tem pra fazer E o que pede cada item, entendeu? De material Sucata... Como é que é? Sucata é o quê? Boiando Sucata eu acho que não tem boiando, é só quando a gente for nas ilhas E corda Tem uma ilha aqui perto aqui, eu vi, né? Ele teve uma ilha lá, ó Não sei se vale a pena ir lá agora, o que cê acha? Deixa eu ver, cadê ele E corda, galera? Corda cê tem que pegar folha de bananeira Ah, pode ser E fazer a corda É Pega aqui ó, folha de bananeira, mano Aí cê tem que ir no... Bolhar deba No ícone, que é um parafuso, recursos Aí tem ali, corda Deixa eu beber água, mano Valeu Ó Peguei tábua Show de bola, hein? Ó, e a rede, Gelli, fica cheia de item aqui, mano Se quiser, vai passando e vai pegando aí, velho É, pode ir pegando, né? Ah, entendi Top Top, top, top Vou pegar tudo mesmo Uma agulha doida Pô, já comecei aqui, ó Já comecei sendo um explorador Zica, galera Cara, isso aqui ficou muito bonitinho, mano Nossa primeira palmeira Vai ter que ficar aqui, ó, pra tirar uma print Não Não Plasto Vem pra eu, plasto Plasto Meu Deus Demais Vem madeira Obrigado, madeira Nossa, vou pegar tudo Vou rapar essa... Rapeia ele, meu filho Qual é a sua ideia? Fazer uma jangada em L Ou você vai fazer um quadrado aqui? Vai fechar tudo essa área aqui? Não, vou fechar o quadrado Galera, eu tô com sede Aí eu venho aqui, tá? Vai fechar? É A gente tem que fazer Deixa eu ver aqui pra fazer a... Bebê? É o que? L, M, B? Que que é L, M, B? Left? Não sei o que lá É isso, né? É... Bebê, então Nossa, que delícia, cara E comida, galera Como é que é? Ih, oxe Tá maluco? Comida é tubarão? Tá bêbado Não, a comida tá aqui já Não, tubarão não Aqui, ó Aqui, ó Aqui nessas frango de galinha Mas como é que eu mato? Como é que a gente vai achar essas coisas? Ué, a vara, você pega o peixe Ou você pega do... Igual o DJ, ele matou o tubarão Aí tem a carne de tubarão Que é muito boa Aí você pega a carne crua E enfia ela aqui, tá ligado? Entendeu? Galera, então vamos fazer nossos itens aqui, ó A lança Eu preciso de corda Como é que eu acho corda? Tem que fazer a corda e tal Pega tudo, ó Sempre pega Isso aqui, ó Folha de bananeira Aqui, ó Aí você vai fazer corda Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tem aqui, ó Folha de bananeira aqui O que você... Ah Depois dá pra gente fazer já umas paradas tipo nadadeira, tá ligado, Didi? Esses negócios mais avançados Aham Pra gente conseguir descer mais fundo, mano Beleza Ah, já meti a âncora aqui, mano Ah é, tem que fazer um remo, mano Tô sem remo pra gente ir lá pra ilha Pegar as folhas de bananeira, galera Puma, puma, puma E sempre tenta pegar barril Quando tiver barril assim, ó Esse que eu tô pegando aqui, ó Ah, que dá um monte de item Aí você vem o... É, não dá um monte de item Mas ele vem em itens diversificados, né? Vem sucata nele também Que é pra fazer o prego E aí, Didi? Você vai pra lá? Vambora lá? Eu tô só pegando um pouco de madeira, mano Que eu tava sem madeira Tava zerado Eu fiz ali o... Deixa de tubarão aqui Eu quero matar o tubarão Ah, o tubarão tem que fazer uma lança Tem que fazer a lança primeiro Tá, vou criar corda E ele não morre de primeira Você tem que ficar tipo Ele vai ficar voltando E você dando um golpe nele de lança Didi, do jeito que tá aqui A gente vai chegar lá, né? Com o nosso... Com a vela aqui, né? Vou fazer uma lança Já fiz uma lança, galera Com a vela a gente chega lá, né? Ih, chega não, mano A gente tá indo mais longe Chega não, pô Não, o vento tá pra cá, pô Volta aí, mano Fiz uma lança, galera Tô com lença Lança! Vamo, ó Cadê da ilha? Tá pra cá Pra esse lado aqui que eu tô Tá calmo Eu tenho que remar, mano Dá pra te matar, Vini? Dá pra te matar Graças a Deus não Graças a Deus eu não botei fogo, amigo Tá ligado que o Gelli já vem como? Querendo matar Lógico Eu tô enfiando aquela lança Cabeçota, Vini E aí, Jardel e Servinho Que isso, rapaz? Super velocidade, brother Que isso, rapaz? Ô Gelli, faz uma... Faz um remo aí também Pra ajudar, vai, vagabundo Eu tô curtindo a brisa do mar, rapaz Faz um remo aí pra ajudar nós, vagabundo Tô curtindo a brisa do mar, rapaz Cara... Era pra cá mesmo? Era pra cá sim, mano Acho que ela tá aparecendo lá no fundo, mano É ela lá Galera, esse jogo é o Raft Pra quem não conhece Gelli! Ajuda aí, mano! Nossa! Beleza, moleque? Beleza, moleque? Tô ajudando da maneira que eu posso, mano Ah, aham Começou, mano Não, eu vou fazer, velho Eu vou fazer, peraí Eu vou fazer o remo, peraí Como é que faz? Ah, tá um pouco longe agora, mano Tá aqui remo Toma aqui, Gelli Isso Não, eu preciso de corda pra fazer remo Calma, eu vou fazer Vem aqui, bate aqui, bate aqui Pega ele aí, pega ele aí, Gelli Cadê? Cadê? Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Gelli, você pegou o item? Não Ah, Gelli, você tá de sacanagem Opa Perdeu o item Não, tá aqui, tá aqui Tá aqui, para de xingar palavrão Vem, 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 vem Rema, rema, rema Ué, a gente entrou no meio de um negócio aqui do nada Mano, uma tempestade Oxi É, mano, é Nevoeiro É um nevoeiro, é, eu também Vem aí, Cleverson, beleza, mano? Não, é legal que ele bate na própria madeira e vai, né? Ele rema na madeira Legal Exatamente A gente tá indo certo esse jogo perfeito Ah, apareceu, apareceu, tá lá É pra aqui mesmo É aqui mesmo Vamo lá, jogo impecável esse jogo Vambora Já tá aparecendo, já tá aparecendo já Vamo lá, jogo impecável, vai Vai lá, vai Ela tá depois do nevoeiro Nossa, que que é isso, mano? Que que... Ah! 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 Já caiu Vem de baixo de baixo Vem de baixo Vem de baixo Um dia chegou o tubarão nele, né, mano? Ah, ia ser tão engraçado desaparecer esse tubarão nele Ah! E aí, Vidinha Salve, Emerson, beleza, mano? Mano, que doideira é essa? Por que que, meu Deus do céu, velho? Galera, não dá pra botar umas laterais nessa jangada, não? Não, já, já, mano Pera aí que... Daqui a pouco a gente faz isso Dá pra fazer isso? É possível? Lógico que dá, pô Com aquele martelinho que eu te mostrei de madeira Entendeu Tá com madeira aí, Vini? Pra fazer a rampa? Hum... Não muita, mano Deixa eu só botar aqui Vocês tem quantas aí? Tenho... Ah, 17 Dá pra fazer algumas Vamo lá Tô só bebendo aqui um pouquinho Ah, tá bom, tá bom O que que vocês tem? Madeira pra fazer a rampa pra subir ali Ô, Gelli Fica comigo aqui, ó Enquanto o Vini vai... Ih, aqui parece ser bom, hein, Vini? É, ali embaixo eu já tô vendo Tem um coral aqui É, tem um coralzinho E aí, eu não posso pular lá embaixo, não? Não, ainda não Pera, a gente vai pular Ainda não, calma aí Calma aí, calma aí Não, eu não quero ficar sozinho aqui Pode jogar aí, Vini Olha o que você quiser Pode jogar? Pode Joguei Joguei Beleza, tá Tá, pronto Gelli, é o seguinte Agora a gente vai explicar pra você como é que funciona essa parte da ilha Caraca, que legal Tem duas partes pra gente farmar aqui na ilha A parte lá de cima, que a gente vai fazer uma escada pra farmar lá em cima E a parte lá de baixo, que é os corais que você queria mergulhar lá A gente vai primeiro farmar em cima e depois a gente farma embaixo Porque daí a gente tem que espantar o tubarão pra poder descer, tá ligado? Ih, rapaz, é só bicho brabo, tá? Beleza Deixa eu ver se aqui vai dar bom Deu? Deu, deu Por que que eu não posso ir? Ah, a escadinha Tá, que ficou no limite aqui, ó Tem que só pular Eu consigo voar Pegar a flor azul, mas é lógico que eu vou pegar a flor azul É lógico, né, cara É lógico Depois quando você fizer um machado, você vai poder destruir Ah, deixa eu fazer aqui, eu acho que eu tenho como É, aí você pode destruir a árvore Pegar madeira, pegar coco Baixadinho Preciso de sucata e corda, não Corda eu consigo fazer Corda a gente faz aqui Ô, Gelli, flor não é muito útil Alguém tem sucata? Tem lá no barco, mano Lá no baú do barco No baú do barco Flor não é muito útil, tá, Gelli? É porque ele só serve pra fazer tinta Vê se você consegue achar fruta e... só fruta mesmo Só fruta mesmo Onde é que é o baú do barco? É em cima Esses daqui do canto aqui, ó Pode guardar esses daqui Acabou, né, mano? Só manda pra ele qual que é o seu aí, o Didi Cadê a sucata? Ih, vi... ah, não Ah, oxe É um binóculo, tá bom Cadê sucata, galera? Que que é sucata? Não sei, cara Sucata? Você quer sucata ou você quer guardar? Sucata é o... é o... Tem aqui, ó, acho que nem esse aqui tem Ah, é plástico Foi mal Ah, não Eu vou colocar aí, ó Quatro sucatas aí, ó Ih, tem que vir Vou pescar aqui pra gente fazer o negócio lá, hein Beleza, agora eu vou conseguir fazer aqui o machadinho Esse aqui é abacaxi, né? Beleza Beleza, meu brother Tô com o machadinho, galera Beleza Corda Ah, copo Madeira Madeira Aqui, folha de bananeira Sucatas Valeu, valeu, valeu Já tem o peixe aí, Vini? Vou pegar o peixe pra fazer a... a isca Não tenho, eu tô pescando também Ah, tá, beleza Aqui, ô, Didi A gente não pode fazer igual aos dos Animal História, não? Pô, qualquer jogo o cara quer me matar, mano Que tara é essa pra me matar, bicho? Meu Deus, mano Caraca, bicho Posso pegar uma cavalinha Ah, não Peguei a T-Lab Palombeta A gente precisa pegar a palombeta e... Esqueci o outro A gente... eu não posso fazer igual a... Igual a... Ué, tava aqui me dando machadada, mano Como é que pode uma coisa dessa? Tá tentando... Ah, já vai escurecer, velho Opa Ó, peguei a palombeta Só falta o outro Aquele outro Pegou a palombeta? Que bom, mano Palombeta Que bom Também acho, Pedro Vai daqui a pouco, velho Daqui a pouco, confia Nossa, preciso de várias coisas Peraí, vamo lá Esse é o Veikin Salve Carlão Nossa, mas como é que a gente pega alguma coisa aqui? Paulo Ferreira e Pedro Ferreira Muito obrigado por compartilhar a live aí, rapaziada Tamo junto Palombeta E a folha de bananeira, Kiko? A gente tem como pegar das... A gente precisa da outra Eu esqueci agora qual o nome A gente tem como pegar a folha de palmeira Da palmeira que a gente tem aqui plantada? Eu achei Ah, eu consegui, Vini Consegui o arranque Pegou Só o quê? Só bater? É, bate com o machado, hein? Tá Vamo... Tá saindo nada não, meu parque Desculpa mesmo É porque provavelmente não tá... Não tá do tamanho ainda pra cortar Ali é o bicho batendo Seu maldito Vai tomar varada Vai tomar varada Vai to... Nossa, ele vai morrer muito rápido agora Com três dando... Vamo dormir, galera E aí, como é que constrói isso aqui, galera? Como é que constrói isso aqui? É, com o... Com o... Com esse martelo aqui, ó Com... Você não fez martelinho, não? De construção? Olha pro seu pai aqui, olha pro seu pai Não precisa de corda O Gelli vai começar a construir um monte de parada, nada a ver Puta, tô... É, tá foda Ó, depois de mais pra frente a gente podia fazer um... Vamo dormir, vamo dormir Vamo dormir, vamo dormir Vamo dormir, vamo dormir A gente podia cada um fazer um... Uma... Um quarto, né? Pra pessoa, tipo, um quarto é meu E eu monto do jeito que eu quero O Gelli monta o dele Ah, sim Ia ficar da hora, mano Ia ficar engraçado também É... O que a gente tem que fazer agora? A gente tá lerdo quando eu tá... Ah, eu vou morrer de sede Ó, Vini, já tô com a isca Pra gente poder farmar ali Beleza Tô com fome, galera Muita fome Ai, eu vou morrer Acho que tem... Acho que tem asa de frango aqui, mano Não, toma aqui, Gelli, ó Calma isso aqui, ó Calma aqui, que seu pai tá te dando Vem Aqui, ó Prazer Aqui no chão, filho Pega aí Não Cê tá pegando... Aí, pegou Come essas batatas, velho, hein Botei Ô, Vini Melhor tirar esse... Esse não, cê tá quentando, não? Não, já, já nós tira, mano Relaxa Deixa só... Comendo batatinha, galera Comendo batatinha A gente podia criar o nosso canto gourmet Na parada Sacou? E organizar tudo direitinho Canto gourmet O canto do... Do craft Pode ser Não, mas vamos... Vamos descer ali pra pegar o bagulho primeiro Toma isso aqui, Gelli Vamos, vamos Calma aí Não Ih, comi o peixe cru Que burro Comi um sushi aqui Viu, Gelli? Toma aí Toma, morre não Pera aí, mano Pera aí só um minutinho Acho que já deu aqui já Cortar Ô, galera Sempre beber água Reponha a água, tá? Porque quando outra pessoa via beber... Nossa, melancia Viu, Gelli? Aí já tem Valeu, Gelli Oi? Bebeu água? Vem aqui e reponha a água Tá com sede? Olha, 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 olha Água mineira Água mineira Água mineira O que você tá fazendo, Vini? Quebrando aqui Ah Eu tô plantando a próxima Eu sei, vai ficar legal Tipo, é um bagulho... Didi, na moral, se a gente fizer 4 desse, acabou, véi Acabou, né? Dá quanto de madeira uma parada dessa? Putz, não reparei, mano Mas eu acho que é uns 4, 5... Tá Ô, Gelli, eu vou jogar uma parada aqui E o tubarão vai atacar a isca Não ataca o tubarão A gente vai descer pra poder farmar aí embaixo aqui, beleza? Tá Por que a gente não mata todos os tubarões? Todos esses É, porque assim fica mais fácil A gente precisa de tempo, a gente precisa ficar mais tempo Olha lá, já foi, fui Você tem que pegar o anzol na mão, tá, Gelli? Pra você farmar aqui embaixo É E tomar cuidado com o seu... Uuuuh Com o oxigênio Fica olhando aqui em cima tem um indicador de oxigênio Mas como é que eu pego o anzol na mão e fico... Fico o quê? Dando varada nas coisas? É, exatamente Ficar batendo nas coisas De preferência onde não já tiver alguém farmando, né? Ah, não faz sentido, eu não tô conseguindo nada, pegar nada É, não, você tem que dar o golpe com o gancho de plástico aí Ai, ai, eu vou morrer, eu vou morrer É, cuidado com o seu oxigênio Oxigênio Ai, vem aqui, tem bastante argila, mano Eu tô vendo se eu achar a parada do... Areia? Cadê, onde é que vocês estão? Ah, não aparece no mapa, né? Não Meio zoado isso Pô, tem bastante areia aqui, mano Eu quero achar metal, mano Ó, Didi, eu não tô batendo com o negócio aqui não Pô, Vini, metal é um pouco mais fundo, na beirada da rocha Ah, mais fundo É mais fundo Ah, agora eu entendi Nas laterais da rocha Foi lá que eu achei aquela... Aquela pedra bruta Ah, verdade, verdade, é É mais difícil de pegar Agora eu tô conseguindo Ó, fica... Fica esperto que aquela parada lá cabe em um gel Do tubarão, mano Só pra tu não... Ah, mas aí vocês morrem também, né? Não, mas... Já tô avisando, porque... Quem avisa... Imaginei, né? Imaginei, né, meu parça Avisa amigo, é, exatamente Deixa eu subir, mano Vou botar pro barco pra ver como é que tá nosso bichão comendo ali Ih, já saiu, mano Já saiu de lá, velho Caralho, já mesmo, velho Hoje ele nem avisa a nós, tá ligado? Desumilde, mano Acabem a gente vai pra ele avisar, mano Caraca, mó desumilde Ele tá parado ali sem fazer nada Vou botar argila Quero matar tubarão, quero matar tubarão Vem cá, seu desgraçado Vem cá Vem cá Vou pescar mais Coisa pra gente pegar mais... Cê tá achando... Cê tá achando que você que Snap, seu lixo Não tem como arremessar essa lança não? Ah, velho Não, não tem, cara Ô carinha Mano, eu vou cair na água Eu vou dar varalada nesse tubarão Vá lá Vá lá Vá lá Vá lá Não, 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 não vou, não Aqui, é... Como é que eu faço o táb blanket no chão? E com o martelo, mano Você já fez o martelo? Ah, deixa eu ver se eu já fiz martelo Precisa de corda Precisa de corda e precisa de folha de bananeira Que eu não tô achando mais Não, você não vai achar, porque a gente tá parado Então a gente não tá pegando mais itens, tá ligado? A gente tá farmando a ilha agora Preciso de quê? Peguei um peixe aqui, Didi Palombeta? Calma, deixa eu ver aqui Ué, alguém pegou Ué, eu acho que eu tinha achado esse outro palombeta Peguei palombeta, você precisa de palombeta? Eu preciso de palombeta só Pra poder fazer a isca Quer fazer duas já? Eu já tenho mais um Pode ser, pode ser Tô tentando pegar mais um peixe Não dá pra pegar nada aqui, véi Peguei um som Uau, Vini, olha o que eu peguei, Vini Você pegou um menino? Olha Que delícia, cara Caraca, olha isso, mano Eu quero pescar Tem que fazer vara, ó É, só fazer a vara Só que eu não acho palmeira, mano Olha o que eu peguei Aqui, troca pra mim folha Olha o que eu peguei, Didi, olha o que eu peguei Aqui, atrás, 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 atrás Caraca, isso é profício, hein Oh, deixa eu pegar esses peixes aqui Aqui, me dropa a folha aí, mano Dropa a folha aí Ah, cara, eu vou Olha o salmãozão Caraca, olha o tamanho do bicho, mano Muito top, mano Caraca, véi Não, não faz isso não, Gelli Meu, que maninho de dar machadada nas coisas, velho Vocês pegaram os peixes no chão, né? Peguei Me dá a folha de bananeira aí Não tenho, mano Depois a gente farma Relaxa Foca fazer a parada lá pra baixo primeiro Que parada lá pra baixo? Qual parada, mano? Vocês não me falam nada Ué, a gente tá falando Você não presta atenção Farmar, pô Eu vou fazer aqui a isca E a gente vai lá embaixo Farmar, cara A gente vai lá farmar de novo Eu preciso de mais uma palombeta, acho Eu te dropei, eu não dropei não? Ah, não Agora eu preciso daquela outra Do arenque Preciso de mais um arenque Vamos embora lá Antes que escurece Vamos jogar logo Será? Pô, não tá pronta a água Eu preciso de água Demora uma cota essa água Vambora Ih, ele ali Vamos bater aí Bate, 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 bate 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 em quem, mano? Toma No tubarão Só espera ele vir Não, Gêni O Gêni já foi já, mano O tubarão não tá batendo a isca não, mané Tem que esperar o tubarão morder, cara Ele é muito hard Isso é uma pena, né, mano Nossa, ele é muito sortudo, velho O tubarão foi lá na parada, velho Meu Deus É lógico, né, mano Gêni, the best of the best, né, mano Meu Deus Gêni, the best of the best Ih, seu tubarão lixo do caceta Vai tomar varada, tubarão Aí, Vini, conseguiu sabe o que, mano? Cobre Primeira vez que eu acho cobre É, eu acho que eu achei cobre aqui também Ah, caramba, o que que acontecendo? Ué? Gêni, você não atacou o tubarão, não, né? Claro que não, mano Ah, não Ele atacou o tubarão Ele atacou o tubarão, mano Eu fui mordido pelo tubarão aqui, velho Ah, Gêni Pelo amor de Deus, mano Não começa a abacalhar o Paranauê, não Ainda falei, velho Tá aqui, velho Tá aqui, tá aqui, ó Tá aqui o que, cara? Ah, isca aqui, mano É, mas você tacou o tubarão, mano Ele sai da isca, velho Eu fui atacada pelo tubarão Não sai nada, velho Achei que estão tão... Ai, velho, namoro Achei cobre também O que que será que a gente faz? Ai, que sede Na moral, velho Galera, o que que a gente consegue fazer com o cobre, mano? Tomara que você morra, velho Malditaram que a gente chamou o Gelli pra jogar, velho Ô, Aninha, eu não tenho ainda, mano Ah, vai divertir, né, mano Salve, Lucas, Rafael Obrigado por compartilhar a live Diego, Splug, Sérgio, Souza, Gabriel, Mauran, Ingrid Muito obrigado a todo mundo compartilhando a live aí, galera Aí, cadê o bicho agora pra atacar essa desgraça, mano? É, cadê? É, vai ano em terceiro Nossa, o salmãozão top, hein? Né, não? Ih, já vai comer tudo, Didi Já era, se ferrou Cadê? Não, deixa eu comer, cara Ah, você não comeu o salmão, não Não, não tá aqui Não subiu fome? Tá lá, vambora, 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 vambora Ué, Didi, eu apertei no air aqui pra pegar Tá no seu inventário, tá no seu inventário, mano Tá, tá no seu inventário, mano Tem que colocar no seu inventário pra usar Boa, Winnie Muito boa Não, mas deixa eu comer, mano Que eu tô com muita fome, cara Ai, meu Deus do céu Pode comer, toma aqui Mas vem, calma aí Não, calma aí que agora eu tô aqui embaixo na água Tentando pegar um cobre com o... O tubarão é pra bater nele? Não, cara Ah, só pra saber Nossa, cara, namora Hum, que montante de montão, cara, desse Achei mais um cobre aqui pra gente Isso aqui é pedra Sucata Muito legal, hein Pô, ainda bem que o tubarão fica bem... Bem tranquilão limiar Ah, depende, né Se não aparecer alguém pra bater nele Exatamente Didi, a gente tem que ir um pouco mais pra baixo agora Então, cara Não tem luz Deixa eu guardar Deu cobre E aí, mano, não tem luz O que que faz? A gente faz Ih, não consegui pegar alga Merda Ai, ai, vou morrer Vou morrer Vou morrer Não tem o quê? Luz? Como assim não tem luz? Ele tá muito no fundo Se o Gelli morrer vai ser tão engraçado Não que eu tô indo torcendo pra isso Não, não é Não que estejamos torcendo pra isso, mano O bicho saiu, hein, galera Sobe aí, sobe aí, galera Eu já tô aqui já, mano Ih, Gelli A vida é boa Tô aqui, tô aqui Ah, que pena, hein, Gelli O que dá pra fazer aqui? Vamos botar... Tá boa Mano, só eu não consigo pegar folha de palmeira, velho Leque, mas não tem aqui Tem que esperar a palmeira crescer, Gelli Aí nesse tamanho você não consegue quebrar ela, velho Eu já te falei, pô Pô, mas tá grandaço aqui já, velho Não, mano É quando chegar lá em cima Tá vendo onde tá a corda? Lá em cima Quando bater lá em cima É tipo, ela tá no nível pra cortar Você não consegue cortar antes Esse aí, fazendo um peixinho Mas ela tá no nível Ela tá na corda Já, essa aqui Não tá, não tá, não, mano Olha aqui de cima Aqui de onde eu tô, Gelli Olha aqui Tem muita ainda pra crescer, velho Ela tem que crescer até que ponto Não, a outra Do lado dela, Vini Ué As duas estão do mesmo tamanho, pô Não tão, pra mim não Não, pra mim tá diferente Pra mim essa daqui, ó Essa tá menor do que essa Essa aqui tá menor do que essa Bem menor Porque essa daqui Foi você que removeu ela Essa aqui você coletou, entendeu? Pra mim as duas estão Ô, Didi, toma o salmão aqui, ó Cadê? Uh, salmãozão Nossa, dá uma matada na fome Ah, mas ele estraga ali Ô, Vini, o salmão estraga, mano Rapidão Se você não consumir Aham Mas ele aumenta bastante Ou o bagulho da... Não sei, vou consumir agora Deixa eu ver Ah, e você tipo, come ele Igual fosse a melancia É, por etapas Sim, por etapas É, duas bocadas Você come ele Não, mas o tamanho é grande Tipo, aumenta muito a parada Pega, pega uma... Pega, eu acho que mais da metade Da vida O tubarão pega mais Ou esse aí pega mais? O tubarão acho que dá mais O tubarão dá bem mais Cadê? Cobre Tem até sete fatias aqui de tubarão Vou botar aqui depois pra gente É... Botei o bagulho de cobre aqui, mano Mas não sei pra que que... Não pegou nada? Não, eu tô vendo aqui O que que ele faz Mas eu não sei nenhum item Pra gente fazer com o cobre Não reparei Você pega mais um aranque Pra gente fazer mais uma isca Aqui A gente faz o último... O último farm aí na ilha E depois a gente sai fora Vem um aranque Acho que era isso que precisava Acho Deixa eu ver Isca Me dá Precisa fazer placa Sai... Ah, a gente podia... Ah, velho Entendi, mano Outro dia eu tava zoando Ah, pra ele a gente vai precisar de relógio Óbvio que o relógio é interessante Pra gente saber o horário que vai... Já tá mais próximo de... Não? Não, não Que tá mais próximo de... Do dia... Anoitecer, entendeu? Não, não tem nada de espaço não, Wendel Preciso de... Deixa eu ver aqui se tem aqui Alguém tem madeira aí sobrando? Eu... Deixa eu ver, eu tenho Eu preciso só de... Cadê? Deixa eu ver aqui o que o relógio pede Mexilhão gigante? O que que é mexilhão gigante, mano? Onde que eu pego esse bagulho? Mexilhão gigante é o... É o... Preciso só de duas, Vini Só de duas Mexilhão gigante? Mexilhão gigante? Mexilhão é concha, mano É aquele que tem duas aberturas Ah, a gente tem que descer, tá ligado? Provavelmente a gente tem que descer bastante pra fazer isso Tem que descer, tem que descer Não é caro, minha fome tá aumentando de novo, velho Tá chato isso aqui Eu tenho que fazer... Oba Vareta Varetas Será que a gente tem... Fora de palmeira aqui em cima? Faltam só mais três itens pra gente terminar de... Que da hora Parada aqui, Didi A gente precisa só fazer esse circuito Não Vou botar aqui, ó Ó, galera, ó Temos o nosso... Primeiro relógio, hein Olha, que da hora Nossa, que legal Cadê o relógio? Tá rolando aí Tá aqui, ó Pô, mas são sete da noite já, mano Não, são seis e meia Não, sete horas... Sete e... Ah, não, é sete e trinta e cinco Não, sete e cinco, pô Ué, mas eu só tô vendo um ponteiro? Hã? Não, não, mas eu tô entendendo Ele quando chegar nesse próximo ponteiro Já é oito horas Chegar no próximo Entendeu? Por isso que é um ponteiro só Ah, entendi Deixa o seu like no vídeo 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 Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja doidão no like E é nóis Woo!